Olá, convido vocês para participarem do Impacto Paz no Vale, dia 11 de agosto no Vale do Anhangabaú, às 18 horas. Com Jesus haverá paz no vale. Vamos anunciar o Evangelho da Graça de Deus. Convide parentes e amigos, façam caravanas e venham. Dia 11 de agosto, às 18 horas, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Você vai adorar! Amém.